E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no Ark, na nossa série mods Mais um vídeo de update Galera, olha aqui como a Tiffany tá fortando, ó Que loucura, hein? Ó a Tiffany Tá delícia, rapaz, por isso que eu gosto dessa bonequinha, hein? Olha só galera, estamos no update 200 e... não É 235.1 já É o Grappling Hook e o Terrorbeard E nós estamos aqui, olha só Eu já fiz aqui alguns Grappling, olha só Olha que loucura esse ganchinho, galera Fiz uma porrada logo, mas a gente faz ele aqui A gente aprende o engram Aí vem aqui em Weapon, Munições E eu deixei pra fazer só 5 Porque demora muito a craftar, né? Uma porrada E ele leva ali, ó 3 Stone Arrow, Cement and Paste, Metal, Teth e Fiber É bem de boa fazer E é bem legalzinho, gostei Vou pegar aqui só 20, que a gente não vai gastar mais que isso Já estamos com o nosso Crossbow aqui E ele é adicionado, deixa eu vir aqui fora pra poder mostrar pra vocês Ele é adicionado embaixo do... Ah, não, quando eu senti equipa Embaixo do nosso Crossbow Fica um bagulho insano ali, ó Uma... uma roldana com... Tipo um bagulho ali, um punhozinho pra gente apoiar a mão Bem maneiro, bem insano Gostei Bem bem feito Vamos... vamos... Fechar nossa portinha aqui Ah, começou a chover De boa Deixa eu... vou levar nosso demofodãozinho no ombro, ó Pra ficar bonitinho Deixa eu... deixa eu ver aqui Vamos ter que procurar um... Um Terror Bird daquele pra gente Pra gente poder domar Ver como que é o bichão O bichão é insano e tal E pá Deixa eu vir aqui Deixa eu ver o que a gente pega pra gente ir procurando nosso bichinho Eu queria ir de piteirinho, galera Meu piteirinho geladinho não tá aqui Cadê meu geladinho? Ah, o geladinho tá aqui Ah, mas esse não é geladinho Esse aqui é o outro que eu peguei, galera Ó Esse aqui é o... B10 piteranodon Esse aqui não é o meu Mas, então Já que não tem eles Vamos de... Nossa raptor de montanha tá ali Vou ter que arrumar ele depois Nossa coisinha Vamos de... Personal Dragon Vamos saindo por aqui devagarzinho, né Na maciota Tá escuro, né, galera? Deixa eu botar um Gamma 2 pra gente aqui Tá escuro essa chuva Essa... Chuva dislike, galera Olha, galera Avistei ali o nosso Terror Bird Olha aqui a montanha que a gente tá Aqui, ó Nessa região mesmo que ele spawna E tem uma ali, ó E tá... Não tem tanto não, galera Mas... Mas tem E ele é bonitinho até Pertinho Bonitinho não Porque esse bicho é nada bonito Ah, ele tem uma águia Eu pensei que era outra Deixa eu ver Ele é agressivo, né Pelo que eu sei Ele é agressivo E dá uma com Prime Então, essa águia aqui Já vai ser a nossa Prime Vem Quero te papar 36 Primes Se precisar de mais Eu pego ali E vou meter lá um Flechadon nele Acho que esse bicho Intervocutor Um bicho pequeno Tal, de boa Otága Cara, eu perdi ele de vista, galera Pera aí Cadê o bichão? Cadê o bichão? Otága não vai atacar meu Terror não, né? Toma Nossa, se atascou Eu peguei mais Prime Cadê o Terrorzinho? O Terrorzinho? Cadê meu Urubu Rei? Ah, vou botar o nome dele de Urubu Rei Ah, vou botar o nome dele de Urubu Rei Aham Urubu Rei É ele? Oh Safado Você, ah Tá sumindo, galera Vou botar um bichinho no passivo Meu, meu fodão Ih Ih, rapaz O bicho é Ele é o tal do bichão mesmo, hein? Pera aí Toma Ah, caralho Ih, caralho Já acertei logo no queixo dele Já se lascou Não é, Terrorzão? Aqui é mais terror ainda Aqui é a Tiffany Se é louco Aham Tá de bobeira com a Tiffany Toma aqui Toma logo esse aqui Pra você ficar de boaça Na lagoa Vou dar um treco desse pra você Pra você ficar tranquilão Ih, rapaz Rapidinho Ih, galera Ah, tem que aprender a sala dele Pera aí Deixa eu montar no nosso Dragonzette aqui Sai de perto dele aqui Pra ninguém ficar dando porrada Deixa eu ver Deixa eu escrever aqui, ó T Aqui, ó Terrorbearsedal Ih, já domou E já ganhamos o Dociete O Dociete Foi ganho Fibra e madeira Like Terrorbearsedal Calma aí O que é o status dele? 404, hein? O bom level, galera Caraca, parece ter um Parece um urubuzão mesmo, véi Vou botar aqui Urubu Rei Caraca, você é rei, hein? É o bichão esse, hein? Aham Gostei Deixa eu pegar aqui uma fibrazinha, galera Pra gente fazer a sala do bichinho Aqui rapidinho Nossa fibrazinha Pera aí Deixa eu... Opa Onde é o mafadão? Foi mal Joguei fora, né? Se apertar o E duas vezes ele cai, galera Deixa eu pegar aqui um machadinho Pra pegar uma madeirinha Chega aqui Toma Nossa, esse machado é cabulento, hein, galera Cabulento Calma aí, deixa eu ver aqui Esse aqui trabalha sozinho, galera Ah, que sala maneirinha, galera Bem elaborada, tal Toda paradinha E tal E pai, pei Agora o tempo ficou mais bonitinho, né? Gostei Aí foi like Só foi quando a gente pegar nosso terror build E o tempo abriu, galera Deixa eu ver Pelo que eu sei, ele não voa Ele plana, né? Deixa eu ver aqui Vou pegar uma carne aqui A gente botar no bichinho, né? Oh Ah, tá, veio pro meio ventalho aqui embaixo Já tá com a cela Vamos montar Ah, tô pesado Peraí Fica aí que eu vou dar uma volta no terrorzinho Terror Bionics Aham, Terror Bionics Quem vê, sabe Eu gosto desse cara Esse é louco É muito doido Porra, ele é todo maneiro Todo facerão Caraca, o Zé Corubuzão, velho Caraca, a cauda dele é esquisita, velho Parece que tá recortada E ele não voa, né? Ele só planea, né? Olha, galera Que bonitinho Olha Ah, caralho Esse é o tal do bichão mesmo, né? Parece que tá um paraquedas, galera É ele Aí Deixa eu virar aqui assim Gostei, gostei, gostei Vamos subir de novo, vamos subir de novo Peraí Vou ali em cima Ó Dá uma mordida Opa É, o som O C não faz nada, nada O som dele tá sem som ainda, galera Pelo visto Ele tá sem som de passo Parece que não adicionaram ainda Os efeitos Som dele Deixa eu pular pra lá Que Que da hora, velho O bichinho vai Opa, por que que Por que que a gente usaria um bichinho pra planar assim? Pra não tomar dano de queda? Será? Que loucura Tá, deixa ele aqui Agora eu quero testar nosso grappling, galera Vamos ver se funciona aqui na... Olha só eu indo pro dragão Funciona bem ele Eita, tá onda Olha, tem barulho de dano, pelo menos, né? Deixa eu pegar meus efeitos de volta, galera Bom, galera Tô aqui no alto do vulcão, ó Deixei o nosso orubuzinho ali, ó Orubu rei E vamos tentar fazer um rapel aqui Tomara que a gente não morra Mas se morrer também não tem problema não Deixa eu vir aqui Nós estamos... Pô, nós estamos aprendendo a ser alfinista, velho Você é louco Calma aí Vamos se arriscar, vamos se arriscar Vamos botar um gama 2 aqui Amanheceu, né? 2 2 tá bom Beleza Vamos vir aqui Temos quantos rapéis? 2 12, quer dizer Deixa eu... Será que a gente consegue subir aqui de volta? Deixa eu ver Tem aqui esse buraquinho, né? Vamos descer aqui Vamos descer de rapel, hein, galera Vamos descer de rapel Quero descer, ó Vou dar um tiro aqui Vou virar e vou vindo Ó, tô soltando Deixa eu apertar aqui o carro Pra gente ver a gente descendo Rapel, 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 rapel Dá uma clicadinha, né? Beleza? Estamos descendo a costa do vulcão Uma coisa que a gente morreria pra descer, né? Acho que acabou Acho que acabou Vamos botar a primeira pessoa Vamos apertar o C pra soltar E vamos cair rapidamente, né? A gente rapidamente atira o outro Já fica preso E já vai descendo de novo Vamos pular aqui, ó Porque aqui parou Pulando e dando ré, ó Caralho Agora desceu insanamente Beleza? Acho que acabou a corda Aperta o C Atira a outra Ficamos presos de novo E mais rapel E vamos descendo Ih, rapaz Eu nasci pra fazer isso, cara Eu sou alpinista Isso é louco Ó, eu soltei Apertei o C de novo Mas eu garanto que tá meio estável Vamos dar um pulão aqui Vamos ver Vamos se arriscar Ó, vamos dar um pulão assim, ó E vamos atirar na pedra Caralho, galera É o louco Deixa eu pular Aí me solta, me solta Isso, deixa ele ir A gente vai tomando um danozinho É bem pouquinho Porque o bagulho é insano Mas estamos descendo Soltei o bagulho Vou pular de novo Pulei Atirei na pedra Uh, galera É, apertei o C de novo Agora vamos subir de volta, né Porque a gente tem que pegar nosso dragão Então vamos lá Agora a gente clica com a esquerda do normal Vamos subindo Vamos pulando e subindo Parou aqui Soltou Só temos mais 6, hein Ó, gastamos um ator Atirar aqui assim Subindo Isso Vamos dar uma poupada? Deixa eu ver se dá pra correr aqui, ó A gente atira quando não der mais pra correr Ó, estamos caindo Aqui não dá Então vamos atirar lá em cima Puxando Beleza Deixa eu ver se a gente vai cair Que eu vou ter que atirar rapidamente Opa, tem que ficar segurando, ó A cordinha Tem que ficar segurando a esquerda Vou atirar outra ali, ó Pra não cair mais Beleza, estamos subindo devagarzinho Estamos escalando Tirei Vou atirar outra Estamos subindo Só tem mais dois, hein Não vai dar, não Aê, carai Estamos subindo Estamos subindo, porra Vou tentar ficar aqui andando Peraí Tirei Tirei Não dá não É Agora acabou Agora acabou Agora a gente tem que fazer o que? Peraí Apertar um J aqui Esse nosso dragão vai resgatar a gente, né Porque a gente tá na merda Lembra-se de quando for fazer rapel, galera É levar vários Vários ganchos Vários grappling Que loucura, rapaz Que loucura, rapaz Ô, rapaz Vai me ajudar, cara Eu tô na merda Caraca, cara grosso A ver se eu consigo fazer um parachute aqui Para Eu não vou ter um material pra fazer parachute Ah, mas eu tô subindo dentro dele Vou apertar o J de novo Ô, me ajuda, cara Você vai me deixar aqui pendurado mesmo? Tá de sacanagem Ô Tô descendo aqui Vamo aí Beleza? Apertar o K aqui Ah, apertar o C Soltei Vou descer devagarzinho Não tem jeito? Ó Eita, botei por baixo Ele não quer vir me buscar, galera Apertei J, mas não vem O safado Dá pra ver ele lá de baixo Pera aí Vamo ter que se virar pra sair daqui agora Pera aí Descer devagarzinho Vamo aí Deixa eu dar um pulo pra cá Devagar, ó Tô me descendo perdendo vidinhas Ah, vou equipar meu peitoral Que ele recupera a minha vida Ah, beleza O que que a gente pode fazer? Nós temos chitinho, né? Temos raid Pra fazer uma cela de argentáveis Ah, gente Calma aí, deixa eu ver Craft Argentáveis Precisamos só de fibra Então a gente pega um argentável Vamo dar uma argentável Aquela ali, ó Olha Vamo aí Vai cair a like, hein? Beleza Caiu uma argentável Vamo ver Vamo ter que pegar uma carne pra ela Pera aí Deixa eu ver Tá aqui, né? Deve ser cair num lugar muito bom, não, galera Minha filha Deve ser de setenta Marga boa, galera Deixa eu dar um tracking desse pra ela Vou deixar ela aqui Vou pegar uma fibrinha pra fazer a cela dela Aqui tem fibra, ó Beleza Aqui é a Tiffany A Tiffany sabe sobreviver, galera A Tiffany sabe A Tiffany sabe se virar Vamo lá Deixa eu ver aqui, ó Ainda não Deixa eu ver mais um pouquinho Aqui, tem mais matinho Beleza, galera Tô fazendo a cela da nossa argentável ali, ó E o que eu vou fazer? Vou pegar o nosso último fodãozinho aqui Cadê? A nossa argentável está lá em cima deitada Com o torpor Tranquilão Vamos pegar um bicho aqui, ó Deixa eu puxar o pike Vou achar um bicho aqui É, quando a gente quer bicho, galera Não tem nenhum, né? Meu Deus, galera Ah, tem um paracetamol ali, velho Vamo demais Que ele paracetamol E mata ele Peraí Beleza Vamo lá Tem um monte de bicho em volta Que tava batendo nele Vamo detonar geral, galera Vamo detonar geral Ah, ele tava batendo um monte de gente, né? Ah, tem um tigre batendo nele Peraí Toma 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 Deixa eu dar a volta Esse tigre não comeu Acha O tigre tá dentro dele, galera Ele desmaiou também, toma Matar todo mundo Porrada, porrada Vamo ver como é que tá em volta Tranquilo Morre Tô pegando o prime dele, ó Morre, tigre Pronto Agora vamo Nós já temos a cela da águia E temos a prime pra domar ela Beleza Então vamo subir Beleza, galera Botei a prime nela Ela tá comendo, né? Tá com pouca fome, eu acho É, deixa eu... Eu vou encher a vida dela aqui Peraí Vou encher a fome Eu vou encher a vida Porque eu vou dar um tiro nela Um tiro de flecha de Dona Nike Pra ela ficar com fome Peraí Toma Ela ficou com fome A fome zerou Ela vai comer igual louca E eu vou botar a cela nela E a gente vai embora Like Que, ó Coloca, ó Vai Deixa ver Aí, dá amor Beleza Essa é a nossa águia É... Como é que fala? Descartável Tá louco, não tá aguentando comigo Também tem pedra pra caramba aqui Deixa eu ver É só pedra? As carnes que vem Vamos subir, vamos subir E galera, arrumamos um transporte para chegar lá em cima de volta Like, gostei Então galera, é aqui nessa águia subindo esse morro de volta para o nosso dragão Que a gente vai se despedindo desse vídeo de atualização E eu acabei sofrendo as consequências de não saber usar um... De não saber não, de ir fazer alpinismo Com pouco material de alpinismo, né Que a gente já tinha pouco grappling e teve que usar mais Fomos descendo, testando o negócio Na hora de subir, acabou e a gente ficou na pista E nosso dragão vacilo não quis ajudar a gente A gente teve que acabar domando uma águia Para poder finalmente retornar ao nosso vulcão Então, é isso daí Se você gostou, like, favorito sempre Valeu, falou e até a próxima Fui!